Isso aqui é o Gordinho Safari Deixa ela passar em câmera lenta Porque ela sabe quando o Gordinho aqui pega ela Representa Eu não quero agonia, vida Virou de Márcio Produções Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente passou porra de repetir Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Durante a empresa escura nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo, vai! Indo de rádio de avião Uma princesa, uma pessoa Sou uma presa, um malvadão Já joga um beijo, faz caramba Oito, 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 oito Atena no coração Indo de rádio de avião Uma princesa, uma pessoa Sou uma presa, um malvadão Já joga um beijo, faz caramba Oito, 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 oito Atena no coração Viajei com ela, fumando Mas não me sinto em outra dimensão Coisa linda, não machuco meu coração Cara do crime, só um malvadão Vá com vá com a dimensão No público, no cibicão Desde ela passar Em câmbia era linda Até vagabundo senhorita Musa do calçadão O povo com pinta O tempero dela tem pimenta Indo de rádio de avião Uma princesa, uma pessoa Sou uma presa, um malvadão Oh, oh, oh Já joga um beijo, faz caramba O tempero dela tem pimenta Atena no coração Oh, oh, oh Vem de rádio de avião Uma princesa, uma pessoa Sou uma presa, um malvadão Oh, oh, oh Já joga um beijo, faz caramba O tempero dela tem pimenta Atena no coração De reproduções artísticas Atualizando M10 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 Cachaça filha da peste Neta do satanás 70 capeta não faz o que ela faz Quem bebe cana cor E quem não bebe é muito mais Eu que tenho amor, carinho e fidelidade Poxa, mas o gordinho é esse Você nunca vai ter liberdade Não vou mais te procurar Eu não vou mais te ligar Vou deixar o tempo correr Minhas mensagens não vai mais receber Cansei de me declarar De viver iludida e parando seu amor Cansei de me declarar Quando o pé do que tem a gente te dava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá doendo Tá sofrindo Mas sei que eu vou supernar Que pena que tem que ser assim Acabou o amor Acabou o amor Você jogou fora a dor Tudo que um dia era o seu E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais te ligar E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais te ligar Bebida que tem que ser assim Acabou o amor Acabou o amor Você jogou fora a dor Tudo que um dia era o seu E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais se ligar E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais se ligar Constante Modas Pra tocar no Paredrão Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele pau Em cima da moto Daquele pau Puxa em vida Se eu bebo Caio pelas calçadas Embriado a minha cabeça Roda o meu coração É por isso que eu digo Meu amigo Deixe de cerveja Da cor do sapato Covardia da sua parte Como é que você teve coragem Quando eu vi Não acreditei Saindo do motel Que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele pau No pico Em cima da moto Daquele pau No pico Que era tu Que era tu Em cima da moto Daquele pau No pico Em cima da moto Daquele pau No pico Covardia da sua parte Como é que você teve coragem Quando eu vi Não acreditei Saindo do motel Que eu já te levei Em cima da moto Daquele pau Já que devolveu Depois que você teve coragem Que eu já te levei Em Arauá Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade Mas esqueça-me Mas esqueça-me Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Se for capaz Se for capaz Dói demais ver você com o outro Passando em minha frente Meu Deus me ajuda e não sei o que faço Pra esquecer essa mulher Vou encher a cara, vou doente, não te avareço Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Me deixou pensar que eu ia sofrer Tá muito enganada, bebê Vou tocar o cabaré tem uma galega e a morena Olha O que eu vou te dizer Vai ser difícil te esquecer Meu coração Sofre sem você Lutar demais ver você com o outro Passando em minha frente Meu Deus me ajuda e não sei o que faço Pra esquecer essa mulher Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Puxa e me dê Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Tu sabe que quando eu te pego o erro é certo, o cruzer é fatal Na cama não tem misério, nossa intimidade é amor surreal Não rola com esse pivete, tudo não tá certo e não te satisfaz Olha tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar Você não vai encontrar em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Pode ligar que eu resolvo fácil Tu pode até procurar Você não vai encontrar em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz go, eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Em nome de macho, produções Respeita a marca, papá Essa é pra aquelas pessoas que diz que não liga Mas quando toma uma, liga pra ele Fala meu parceiro, Micael Locutor E Paulista Produções Eu aqui bebendo em um botequinho Eu disse que não se viu, já entenda Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde O homem bateu uma saudade O homem bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem divindade O homem bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cedeia Os dentes Eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem divindade Nem bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, 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 lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Fala meus parceiros, vereadores de ouvido e corcada da laranja em Arauá Fala Juninho, Jota MC, material de construção, tamo junto! Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, e não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, e não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, e não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, e não quero mais pensar em amar você J-J-J-J-J-Aquinho, C10, empurrando qualidade Seu repertório inovado, venha com o Gordinho Safar Quando abraçou toda a galera do Mercadinho, tem de tudo E gelo do vulgo, em Paripiranga, minha Bahia, tamo junto Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Vamos com a tampa do link E vamos beber É pra cair pelas calçadas E tô com o nome de cachaça Corro no safado E que eu preciso falar O que aconteceu Comigo Comigo E aí M10, o que você tem pra dizer? O dia não fica assim Estou aqui pra te ajudar No que você precisa Acalma essa cabeça, meu lindo M10, eu estou apaixonado Por alguém que não me quer M10, eu estou completamente Amando de verdade uma mulher M10, eu não se desespere Não, não, não Tantas forças por aí de fortão M10, você não me entende não Foi ela que roubou meu coração Amigo, eu preciso falar O que aconteceu Comigo, comigo Comigo O dia não fica assim Estou aqui pra te ajudar No que você precisa M10, eu estou apaixonado Estou apaixonado M10, eu 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 estou apaixonado Para de filmar o painel e vira tela Só sonho saudade nesse alto balanque Atrás de história e cê tá molhando o volante O som do carro, só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sonho saudade nesse alto balanque Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu, agora você quer né Chorando bastante Quem mostra que esqueceu, então me esquece antes Fala meu parceiro Jário Répares Fala meus parceiros Marrom Produções E Charles Canal Top E tamo junto Localização de balota Ensino ações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa seis Pra provar o ex E quem perdeu foi Mas o som do seu carro, só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sonho saudade nesse alto balanque Atrás de história e cê tá molhando o volante O seu carro, só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sonho saudade nesse alto balanque Atrás de história e cê tá molhando o volante Chorando bastante Você disse que eu ia sofrer Olha quem está sofrendo Chorando bastante É mostra que esqueceu e tão especial Jamais deixe se iludir por uma galega Porque ela sabe maltratar um coração apaixonado Ô gordinho safado O valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrido Mas amanhã pode ser você Puxa e me dê Chia, 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 quinhinhos Um abração para toda a galera da barbearia É tinge Fala meu parceiro, índio, corte, estamos juntos Em nome de Márcio Produções Respeita a marca, papá Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o gordinho chora Sem você Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o gordinho chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Ele se ajudou pra ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Mas amanhã você que vai chorar Constante e o gordinho chora Constante e modese Ele se ajudou pra ti Ele se ajudou pra ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega E isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Hoje é sexta-feira Final de semana eu vou sair para brincar Luba da divina Eu vou beber, eu vou dançar Vou apontar A sociedade me rejeita A sócia online eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma cenestra No bar da Melri No bar da Melri ou com M10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma ceresta No bar da Melri ou com M10 Rapariga é gente fina Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma ceresta No bar da Melri, o Correio 10 Música Serra Bertone Novado, venha com o Gordão Safar Fala meus parceiros, Henrique do Subidona e Águia e Gás em Arauá E Júlio Dizel e Umbaúba, tamo junto Música Meu anjo azul Onde está você? E saiu pra ir buscar Estrela e nunca mais voltou Onde existe pra mim Onde se escondeu Tem que lua vai voltar Tem que sonho, volte logo o anjo teu E aí? Não tem medo desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho, volte logo o anjo meu Não tem medo Não tem medo desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Só tem gosto de maçã Não tem medo desse amor bonito O nosso amanhã O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não 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 tem gosto de maçã Tchau, tchau. Tchau, tchau.